Oi gente, como vai com vocês? Tudo bom? Comigo está ótimo, graças a Deus. Então, meus amigos e amigos, meus amigos e amigas, vou gravar um videozinho aqui agora, vou compartilhar com vocês, tá? Tem bastante dia que eu não compartilho vídeo de comida e etc, né? Eu tô um pouco sumida, pessoal, eu tô tão desanimada de gravar vídeo, vocês não tem noção. Mas eu vou tentar gravar um videozinho hoje pra gente, tá? Eu espero que vocês gostem aí do outro lado, tá bom, meus amigos? Isso aqui é agora, eu vou fazer uma jantinha e vou compartilhar com vocês, tá? Eu espero que vocês gostem aí do outro lado. Então, meus amigos, quem tá chegando agora no meu canal, se inscreve no meu canal, deixa os comentários para estar ajudando esse canal simples e humilde da Simone Souza, gente. É um canalzinho bem simples, bem humilde, tá? Mas é um canalzinho gostoso, gente. Eu espero que vocês vão lá, que comentem, que curtem, que compartilhem, para poder estar ajudando esse canal simples e humilde a crescer, tá, meus amigos e amigas? Então, meus amigos, aqui agora, eu vou tá fazendo uma jantinha, eu vou começar agora, que eu cheguei no trabalho agora, então eu descansei por mais ou menos uns 10 minutos e aí eu vou tá mostrando pra vocês a minha jantinha que eu vou tá preparando agora, tá bom, meus amigos? Vou virar a câmera aqui e vou tá mostrando pra vocês. Bom, aqui tem um franguinho, gente, ó, ele tá congelado, gente, é muito, não vou fazer isso tudo, não. Aí eu tirei e coloquei nessa vasilha aqui, que eu vou tá limpando ele, ó, é coxa e sobrecoxa, ó. Aí eu vou tá limpando, tirando toda essa pele, né, que não pode comer com essa pele, quando você tá de dieta, né, vou tirar essa pelinha dele aqui e vou tá colocando no forno, vou temperar bonitinho, vou tá mostrando pra vocês. Aqui tem uma linguiça, que eu vou tá fazendo, que aí eu vou fazer umas 3 marmitas, essa aqui dá pra colocar nenhuma marmita, então eu coloquei ela aqui, aí eu vou tá fazendo essa linguiçinha e vou tá fazendo esse franguinho, mas não vou fazer essa quantidade, eu vou fazer só a metade, porque tava tudo junto congelado, aí eu vou separar uma metade, vou guardar e a outra metade eu vou tirar pra gente tá fazendo. Aí na pilha aqui tem um pouquinho de vazio sujo, gente, que eu cheguei no trabalho e não fiz nada ainda, só lavar esses copinhos de tomo leite à noite, tomo um suco, uma coisa assim. Aí eu vou tá lavando, aqui o fogão tá mais ou menos, né, que eu limpei ele domingo, não limpei mais, hoje é terça-feira, aí ontem eu só fiz um café e etc, não fiz muita coisa aqui não, fiz um ovinho pra minha menina, não fiz muita coisa aqui não. Então tá assim, gente, a cozinha tá bem limpinha, graças a Deus, ó, tá bem limpinha. Aí, meus amigos, eu vou aqui agora, tá, preparando esse franguinho, eu tô pensando ali, não sei se eu faço ele um franguinho com molho de batata ou se eu faço ele no forno. Aí eu vou picar ele ali, né, separar as coxas da sobrecoxa e aí eu vou pensar o que eu vou fazer com ele, se eu vou fazer ele no forno ou se eu vou fazer ele meio sapadinho com batata. Tá, meus amigos? E vocês vão me acompanhando aí, tá bom? Então, meus amigos, voltei aqui agora, já lipei o frango, já lipei o frango, eu coloquei essa panela aqui, que eu vou fazer nessa panela aqui, aí já piquei, ó, o chuchuzinho, misturei o giló no meio dele, pra não tá fazendo também, aí aqui, ó, já temperei, ó, já temperei a carne, coloquei um pouco de tempero, né, coloquei um pouco de tempero, né, coloquei um pouco de tempero, isso aqui, gente, que eu coloquei um pouco no micro-ondas, aí ficou um pouco escuro. É, pra poder descongelar, não ia demorar demais pra descongelar. Aí, aqui, ó, gente, acabei que eu fiz tudo, porque eu achei que era bastante, mas parece que tava congelada e água, né, aí deu isso aqui, eu vou fazer, eu coloquei limão, ó, já coloquei limão, é, coloquei tempero aqui, aí, ó, agora eu vou colocar na panela ali, aí, aí, aqui, agora eu vou picar essa batata, ó, essa batata doce, esse inhame, né, que alguém, aqui, a gente fala em inhame, gente, mas não sei aí na sua cidade, tem gente que fala carata, gente que fala em inhame, mas aqui na nossa cidade a gente fala em inhame. Aí, eu vou picar aqui esse inhame e essa batata pra um pouco cozinhar, tá? E aí, vocês vão ver aí a minha jantinha de hoje, meus amigos. Então, meus amores, eu vim aqui também, que eu vou falar um pouquinho sobre o meu, a minha dieta, gente, céu. Eu dei deslizes no final de semana, eu comi tanta pizza no final de semana, no domingo eu comi arroz, e aí eu tô, eu tô com 59 quilos, entendeu? Era pra mim tá bem menos, era pra eu ter chegado com 55 quilos já, mas, e, o que que acontece, meus amores? Eu não tô conseguindo, tem coisa que não tem jeito, tem coisa que tá difícil pra mim segurar, entendeu? Mas, enfim, eu creio que eu tô perdendo aos pouquinhos. Só vim pro quarto pra conversar com vocês um pouquinho aqui, porque minha panela de pressão tá fazendo maior barulho lá dentro, e sai aquele barulhão no vídeo, é ruim demais. Mas, então, meus amigos, é... Mas, então, meus amigos, eu, eu, é, dei aquele deslize, e comi bastante coisinha, só refrigerante que eu não tô tomando, não tomei refrigerante, gente, refrigerante estranho, eu não tomei, não, graças a Deus, é, aí eu tô, né, é, comendo bastante coisinha, assim, que não deveria estar comendo, mas eu vou voltar de novo, gente, se Deus quiser, eu preciso de perder, né, eu tô com 59, eu preciso de perder pelo menos mais 4 quilos, já tá bom demais pra mim, já tá bom demais, 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 demais. Aí eu vou pegar e vou, gente, fazer de novo a dieta. Eu tentei a fazer no meio da semana, gente, não tô comendo arroz, não tô comendo feijão, não tô comendo nada de massa, nada, 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 esses estranhos, assim, eu não tô comendo. Só que tem umas coisinhas besteirinhas de rua, que a gente acaba comendo, que a gente fica com fome, a gente acaba comendo. E como eu com a minha menina, eu compro pra ela e eu acabo, eles comem. Eu acho que isso atrapalha bastante também, né? Mas eu vou voltar de novo, se Deus quiser, com a minha dietinha, né, sem comer nada, nada dessas coisinhas, esses gulosemias. Não quer dizer que eu como muita guloseima, mas eu compro pra minha menina e eu vou e belisco. E eu acho que isso atrapalha, entendeu, meus amigos? Mas, meus amigos, eu tô assim, graças a Deus, eu vou mostrar pra vocês como é que o meu corpo tá, como que eu já perdi bastante a barriga. Então, meus amigos, ó, vocês podem olhar que eu tô mais fina aqui, ó. A minha barriga, ela era bem grandezinha, ela era bem grande. E aqui, ó, ainda tem aqui, ó, uma gordurinha aqui, né, ó, essa gordurinha aqui é difícil de cavar. É só mesmo com a pedelinha que cava com essa gordurinha. Eu já perdi bastante a barriga, ó, graças a Deus. A única coisa que eu fico doida pra perder, ó, é a barriga e esses pneuzinhos aqui da de lado aqui. Ainda tem um pouquinho aqui ainda, gente, mas como eu perdi 6 quilos, eu vi que deu uma diferença bem boa. As blusas já tá mais largas, os shorts já tá tudo largas, as calças já tá tudo largas. Então, deu uma leve esmagrecida bastante. E eu tô gostando, só, gente, que eu preciso de voltar a parar de comer minhas besteirinhas, que eu tô comendo do dia a dia pra mim tá perdendo esses quilinhos. Mas se Deus quiser, eu vou conseguir perder, tá, e voltar os meus 55 quilos, se Deus quiser, gente. Então, pessoal, eu vou voltar aqui o vídeo, ó, vou postar mais de perto pra vocês, ó. Não tô murchando a barriga, gente, não vou levantar a blusa porque eu sou tímida, tenho vergonha. Ó, olha como é que a barriguinha não tá muito mais, gente. Graças a Deus. Mas mesmo assim, eu ainda preciso de perder bastante aqui. Essa gordurinha que fica aqui, eu preciso de perder, gente. Mas, em fé de Deus, que eu vou conseguir perder, tá? Tá, meus amigos, eu vou depois gravar o vídeo mostrando pra vocês que eu tô comendo novamente. Que eu comecei a comer de novo essa semana. Aí eu vou ver se eu consigo gravar essa semana pra vocês, tá? A minha omelete que eu faço à noite, meu lanchinho à noite, que não faz mal, que não faz engordar. Aí eu vou tá mostrando pra vocês, tá bom, meus amigos? Então, pessoal, eu voltei, vou mostrar pra vocês aqui, que eu terminei aqui a comida, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Ó, aqui, ó, como é que ficou o franguinho, gente, ó. Fiz um sopadinho com a batata. Esse aqui não é gordura, gente, esse aqui é um caldinho que eu deixei nele. Aqui tem um pouquinho desse brócolis, couve-flor. Aqui. Aqui tá o chuchuzinho, ó, que eu fiz. Ela também tem até mais uns 10 minutos que eu terminei. Aqui tem uma batata doce, uma cenoura. E aqui embaixo tem um pouquinho de inhame. E é isso. E tem uma alface ali na geladeira. Talvez eu faça uma saladinha, ou não. Essa é a jantinha, gente, que eu fiz aqui, tá? Sem arroz, sem feijão. Vou esquentar um pouco de arroz pra você, né, vô? Mamãe, você dizia, mas qual carne você pôs? Carrinha de frango. Aí eu vou esquentar o arrozinho pra ela, pessoal, e é isso. Essa é a minha jantinha. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu joinha, se inscreve no canal. E deixa os comentários para a semana do Sousa. Um beijo no coração de todos. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.